Aos amigos da Band, ligados em todo o Brasil, grande abraço, muito boa noite. Você ligado no Campeonato Carioca Bete Nacional, a partir de agora imagens ao vivo aqui do Maracanã para o Clássico dos Milhões, que completa 100 anos. A primeira partida entre Flamengo e Vasco foi no dia 26 de março de 1922. Portanto, um clássico centenário, um clássico que vem nesta segunda-feira para demonstrar e para dividir as opiniões. De um lado o Vasco, que na última oportunidade venceu o Flamengo, o gol do Puma Rodrigues, uma vitória importante que o Vasco precisava. E o Flamengo, mais do que nunca, liderou o campeonato até a décima rodada e acabou perdendo para o Fluminense e com isso, ainda mais aumentando a sua crise, depois das derrotas da Recopa, da Supercopa, a situação ruim que aconteceu no Mundial Interclubes, os infortunios do Flamengo, que podem ser resolvidos hoje, porque o futebol é assim, é imediato, é rápido. Eu estou aqui na cabine do Maracanã, na cabine 4 da Bandeirantes com o Vasco jogando de branco e sua Bande mostra, Campeonato Carioca 2023. Trabalha com o pé esquerdo, a bola foi cortada por baixo. Briga pelo alto, Pablo dá uma cabeçada para o órbito, traz ali pelo Andrei Pedro. Soltou para o Gabi, pode até bater para o gol, experimentou a bola, toca ali antes. Trabalha com o pé direito, tentou a bola em velocidade. Por cima o toque, por baixo. Bom, a defesa do Léo Jardim, Thiago Maia chutou e o Léo Jardim pegou. Com cinco minutos a primeira finalização do gol, a primeira finalização para o Mateuzinho. Ele domina e toca com o Gabi. Perdeu ali o domínio de bola, o Arthur parou e marcou. Ricardo. Bom jogo, bom jogo. A equipe do Flamengo vai para... Faz o giro ali o Pedro Raul. E a falta do Pablo em cima do Pedro Raul. Para a esquerda. Bola lançada em direção a grande área, chega ali o Rodrigo, cai na sobra! Você tá louco! Gol! Do Vasco! Gabriel Peck, é o Peck gol do Vasco! Aos 10 minutos, uma bobeada incrível da defesa do Flamengo. Uma bobeada inacreditável, de lateral a bola veio. Caramba, olhou a cabeça do Rodrigo Caio que não cortou. Ele serviu num passe, quase que açucarado. O Peck... O Pedro Raul, bem recuado ali o centroavante do Vasco. Outra vez o Pedro Raul, parou a metragem. Pegou duro ali o Pablo. O Hábiton vai lá para tentar. Ele tá limpando, pode bater para o gol. Limpou, bateu. A bola escapou ali. Tocou, Matheusinho bateu. Cruzado! A bola foi pela linha de fundo. Bom momento do Flamengo. Pegou mal na bola o Matheusinho. Primeira bola pegou do Galarza. Jair. Bola volta de novo. Arrascaeta. Falta nele! Falta. Está autorizado. Faz a cobrança por cima. Deixou passar o... Jogadores agrupados na área do Vasco. Bola vem ali em cruzamento. Tocou de cabeça o Pablo Araçaiu. Apenas passaram. Tinha quatro jogadores do Flamengo ali em cima do centroavante do Vasco. Passe errado para o arbitragem. Mas marcou falta. Marcação do Piton. Cruzamento para a grande área. Subiu Puma Rodrigues para cortar. Arrascaeta de prima. Golaço! Você está louco! Golaço! Arrascaeta espetacular! Pegou de prima no estilo sensacional! A bola subiu. Ele pega de prima sem chance e mandou um míssil contra o gol do Vasco. Para você curtir de novo o cruzamento. Em alguns momentos, sim. E deixa atrás da marcação. Então você viu a jogada com o Matisse. Falou muito bem. Um belo cruzamento. E aí o jogador do Jair chegou um pouco atrasado. E o Arrascaeta acerta o chute. Autorizado para a cobrança. Vai bater de pé esquerdo. Ele tentou chuveirar. Pumita Rodrigues a sobra. Santos! Você está louco! Gol! Do Vasco! Léo! Na sobra depois do cruzamento do Lucas Piton. O Santos bobeou teu mole. O Léo empurrou para dentro. Para você curtir de novo. A bola cruzada. Pumita Rodrigues toca de cabeça. Não sei se teve um... Ele vai para a checagem. Vai para a checagem. Nem precisou. Impedimento não valeu. No momento do passe, o Léo está adiantado. Eles viram isso no momento do passe. Na hora do chute. Um Flamengo ou um Vasco aqui no Maraca. Cobrança do Lucas Piton. A bola fez uma curva. Tocou de cabeça ali na bola. O Alex... Aliás, desculpe. Foi o Andrei Santos quem tocou de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo. Atilson. A gente veio uma... Baixo. Outra vez empurrada. Arrascaeta. Pedro ajeitou. Arrasca, bateu. O Léo Jardim pegou. O Flamengo... Voltando o pé aqui. O Arrascaeta já está com a bola no pé. Tentativa de cruzamento. Pedro. Gabi. Léo Jardim. Gabi. Os dois estavam em condições de marcar. Olha a mole. O Pedro chutou. Você está louco. Gol! Do Flamengo! Pedro! Uma moleza incrível. O jogador do Vasco, o goleiro do Vasco, o Mel Jardim, ele deu um presente. Ele praticamente entregou a bola em Pedro. Em Pedro. Entregou a bola. Vasco 1. O Flamengo sem mudanças. Isso só a Band mostra. Fala, Tati. Flamengo sem mudanças. Sem mudanças, portanto. A Band mostrando para a volta. Voltou com o Jair. Matou no pito. Jogada normal. Ele chutou. Cruzado. A bola passa. Ele tenta fazer o cruzamento. Pumita no pé do Pedro. Bateu. Rasteiro e fraquece. Principalmente nesse cabeceio, né? Tirando essa bola para a lateral do campo. Nunca para o meio. Bola recuada. Volta. Faz o giro. Foi para o chão. Recebeu falta. Falta em cima do Alex Teixeira. É o contra-ataque do Flamengo. Passo cumprido na grande área. Passou pelo Aé. Bola recuperada. Matheusinho. Vem velocidade. O cruzamento. O Gabigol bateu. A bola toca no jogador. O Vasco vai para fora. Aliás, bateu no Pedro, né? Vamos ver o campo. Tentou o cruzamento. Pedro Raul mergulhou. Entra de cabeça ali o Thiago Maia. A sobra de bola do pé. Que bateu em cima do Fabrício Bruno. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco. E o Peck tenta levantar a torcida na área do Santos. Vem em curvo. Toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Quem tocou foi o Andrei Santos. E ela foi pela linha de fundo. E apenas tiro de meta com 10 minutos em cima da frente. Vai tentar postar a corrida ali. O Fabrício Bruno se jogando. A arbitragem parou e marcou o impedimento. Esse tem um gol do A. Do Bandeira demorar a levantar. Essa regra é uma regra estúpida. Porque ela dá uma chance do erro. O Gabriel Peck corre pela direita. O Pedro Tenta abriu. Jogada pela esquerda. Cruzamento para a grandeza. No toque de cabeça. Você está louco. Gol. Do Vasco. Alex Teixeira. Numa bobeada. O Flamengo abriu a defesa. Pedro Raul teve toda a calma e o tempo para manobrar. Olha só como ele recebe o passe. Tem ninguém marcando. Antes dele foi o capaço que chegou de cabeça ali para atirar para o arbitragem. Marcou a falta do Vidal. Eu não gosto da posição do Gabi nessa posição que ele está jogando. Ele não está fazendo uma boa partida. Vamos lá. Olha Santos que bobeada. Olha o Santos. Que isso amiguinho. Não faz assim com o narrador. Mas me deu um susto danado. Olha só essa bola recuada. Amigos olha só. Vai para a cobrança. Arrascaeta. Bola veio da direita. Subiu o capaço para fazer o corte. Parou a arbitragem. Marcou uma falta. Tem um jogador do Flamengo caído ali. Teve um choque de cabeça ali do capaço. É o Thiago Maia que está ali. É o Thiago Maia. É o Thiago Maia. Capricho, Bruno, do capricho, do capricho. Uma cobrança de Almanac, uma cobrança perfeita do Arrascaeta na cabeça do zagueirão rubro-neiro. Chutou em cima do Marlon, Mateuzinho, briga, Figueiredo, parou a arbitragem. Vai sair cartão. Vai sair cartão na mão ali do Wagner do Nascimento. E é pro Mateuzinho esse cartão. 33, faz o levantamento ali, a bola raspada de cabeça pelo Pablo, sobrou, chutou. E a bola foi pela linha de fundo, foi o Peck que chutou e a bola foi pela linha de fundo.